Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui para uma edição especial do nosso podcast. A gente vai conversar sobre o que foram essas manifestações convocadas pelo Bolsonaro para esse 7 de setembro, o significado desse dia e o que ele pode representar para o governo Bolsonaro daqui para frente. A gente está gravando aqui a quente, logo depois da manifestação da Avenida Paulista e, para abrir o nosso papo, eu vou lembrar uma frase que o Bolsonaro repetiu muitas vezes, nas últimas semanas, sobre o ato convocado por ele. O Bolsonaro disse, abre aspas, vamos ter uma fotografia para o mundo. E que fotografia o Brasil do Bolsonaro enviou para o mundo hoje? Acho que, não tem dúvida, que é a pior possível. O Bolsonaro fez duas falas golpistas hoje, ameaçou a democracia. portanto, a menor chance de sair uma imagem que dignifique o Brasil diante do mundo. O filme absolutamente queimado do Brasil. Nós não poderíamos admitir que uma pessoa turbe a nossa democracia. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Olha, eu queria começar pelo 7 de setembro em si. Eu acho que o Bolsonaro, de alguma maneira, tentou sequestrar a data da independência. Inclusive, não conseguiu o desfile do exército, mas conseguiu algumas pequenas escaramuças, alguns treinamentos, para dar a impressão de que a manifestação militar e a manifestação do público dele eram a mesma coisa. Quando, na verdade, ele queria que o 7 de setembro fosse a defesa do seu governo. E isso inibiu muita gente, porque, tradicionalmente, nós comemoramos a independência como uma data nacional. Ela pertence a todos os brasileiros. E como o sol nasce para todos, aqui no Sudeste também, foi um dia belíssimo, que pertence a todos os brasileiros. Isso implicou também numa pequena divisão entre os opositores. Houve muita gente que decidiu não só cancelar as manifestações da oposição, mas, ou pelo menos, não ir às manifestações da oposição, para evitar que houvesse algum conflito. E é exatamente o que ele estava esperando, também, um conflito, para tirar partido disso. O Bolsonaro levou as suas bandeiras. A primeira delas é a do voto impresso, que ele havia já prometido ao Arthur Lira, que não falaria mais nisso, mas continua questionando a questão do voto eletrônico e querendo o voto impresso. A segunda é uma ideia de liberdade de expressão muito vasta, que o faz chocar-se com Alexandre de Moraes, também, nesse ponto. Aquele dia que uma pessoa tem, um homem tem que esturbe a nossa democracia e aderrar-se a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para dizer que ele tem tempo ainda de arquivar só o que querem. Ou melhor, acabou no tempo dele. Sabe, Alexandre de Moraes? Deixa a dizer que é melhoria. Ele escolheu o Alexandre de Moraes de uma forma bem pensada. Ele, antigamente, se dedicava um pouco ao Luiz Roberto Barroso, mas agora ele concentrou no Alexandre de Moraes por duas razões. Primeiro, por causa do inquérito das fake news, que pode atingi-lo. E, segundo, também é muito importante, o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE, é o ano que vem. Vai ser o presidente do processo eleitoral que ele vai contestar. Então, ele já contesta a inexistência do voto impresso e vai contestar a imparcialidade do presidente do TSE. Dois ministros conversaram comigo no fim de semana, do Bolsonaro, muito ligados a ele, e disse que ele tem repetido lá no Palácio do Planalto que ele está convencido que o Alexandre de Moraes vai torná-lo inelegível para as eleições do ano que vem. Daí essa obsessão dele também pelo Alexandre de Moraes, além de tudo mais... Mas você mesmo já publicou algumas notas sobre essa possibilidade. Sim, sim, sim. Você mesmo sabe que essa possibilidade não é totalmente remota. Não. Mas, então, ele concentra no Alexandre de Moraes e ignora completamente os problemas do Brasil, os problemas reais do Brasil. Ele não menciona a pandemia, ele não menciona desemprego, ele não menciona inflação, não menciona o preço da gasolina, não menciona a crise hídrica, não menciona nada. Para ele, nada disso existe. Existe o Alexandre de Moraes que ele quer combater. E as pessoas que vão ouvi-lo acreditam nisso. E a tática do Bolsonaro, para mim, é clara. Primeiro é a seguinte, ele não tem preocupação com o país no conjunto. Muito menos ele tem a preocupação de conquistar o país com as suas ideias. Tanto que ele utiliza imagens muito miseráveis e um áudio também muito fraco nos seus discursos e nas suas coberturas. A preocupação dele é falar para aquela bolha. Aquela bolha é que sintetiza tudo o que ele quer. Então, ele levou duas oferendas. A primeira oferenda é uma medida provisória absolutamente anticonstitucional, que é a medida provisória que regula o marco da internet e impede que sejam removidas notícias falsas da internet. Bom, o marco da internet foi feito durante sete anos, um debate público que envolveu a sociedade e o Congresso. Não se pode mudar por medida provisória, primeiro, porque a medida provisória tem que ser urgente e relevante. Essa medida provisória dele não é nem urgente nem relevante. Segundo, porque existe um artigo muito claro na Constituição que regula as medidas provisórias. Elas não podem dispor de direitos políticos. E a liberdade de expressão, a concepção dele da liberdade de expressão, é um debate sobre direito político. Então, é uma medida anticonstitucional. Mas você acha que ele não sabe disso? Eu acho que ele sabe. Os caras que o assessoram conhecem a Constituição, já leram o artigo 62. O que ele colocou foi uma proposta para o seu público, independente das consequências. Ele deve ter pensado assim. Eles caçam a medida provisória daqui a pouco, mas para o meu público vai ficar claro que eu estou fazendo alguma coisa. Da mesma maneira, ele chega para a multidão e diz assim, olha, eu vou levar essa fotografia amanhã para um conselho da República e o Brasil vai mudar de rumo. Então, o que ele quer dizer para as pessoas? Olha, vocês não vieram aqui em vão. O esforço de vocês estarem concentrados aqui, esse corpo unido, vai ser simbolizado numa fotografia. Essa fotografia vai mudar o país. Então, você pode voltar para casa para comer sua macarronada, achando que toda vez que você veste uma camisa amarela e sai, o país muda. Entende? Ele quer dar essa impressão. Então, as pessoas ficam tentando analisar o Conselho da República. Ele nem sabe o que é o Conselho da República. É uma coisa que ele falou para, de uma certa maneira, dar as pessoas uma certa retribuição para estarem presentes ali. Até porque o Conselho da República, que ele falou de manhã no discurso de Brasília, no final da tarde já virou o Conselho de Ministros. Quer dizer, não vai ter Conselho da República coisa nenhuma. De fato, ele não sabia o que estava falando. E, além do mais, quer dizer, eu acho que o aspecto mais importante é que ele realmente deu alguns passos. Ele deu alguns passos na radicalização. E o passo que eu considero mais radical foi ele ter dito que não obedece a decisões de Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, e, enquanto tal, tem que ter suas decisões respeitadas. Além do mais, eu acho que ele deu um passo também mais radical quando ele se dirigiu ao presidente do Supremo e pediu que enquadrasse os seus ministros. ele demonstrou ali que ele não compreende bem qual é a relação que existe entre presidente do Supremo e ministro, como se ali fosse realmente uma escolinha que você falasse, olha, fica no seu lugar, não faça isso, porque o presidente não quer. É o vício da cabeça autoritária dele que, para ele, presidente, manda em todos os outros. Então, o presidente do Supremo manda nos outros ministros. Tem uma frase, uma espécie de frase mantra, que vários deputados e líderes do Centrão gostam de repetir para mim em relação ao Bolsonaro, quando ele escala nessas frases e ameaçadores e golpistas, que falam assim, não, Lauro, quem está falando essas falas radicais, a gente considera que é o Bolsonaro candidato, não o Bolsonaro presidente. Deixa ele fazer a campanha quando ele chega no Palácio e tal. E ele sabe que não é bem assim. Hoje, por exemplo, eu liguei para um líder do Centrão, depois do discurso de Brasília, e ele repetia a mesma coisa, não, Lauro, isso foi uma fala de candidato. Já depois, quando eu liguei para esse mesmo deputado, depois da fala de São Paulo, ele ficou preocupado. Ele disse que não era realmente... o presidente tinha passado dos limites e tal. Tanto no discurso da manhã quanto da tarde, ele ultrapassou os limites. Agora, no da tarde, ele falou frases que deixou, na minha opinião, seja o Congresso, seja a PGR, seja o Supremo, sem saída, para começar a aplicar a lei com ele. Tem o artigo 85 da Constituição que diz claramente o seguinte, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Não precisa ser nada mais claro. Eu preciso dizer alguma coisa depois disso. Quer dizer, seja o Arthur Lira vai ter que tomar alguma atitude e eu acho que ele ficou preocupado, e eu tenho informações que ele ficou preocupado, porque ele sabe que vai ser pressionado, vai ser cobrado, ele não vai poder repetir o discurso que ele falava até ontem. Ele, depois do discurso do Bolsonaro da manhã, ele repetiu para algumas pessoas que estava aliviado, que não houve quebra-quebra em Brasília, não houve tentativa de invadir prédio do Supremo ou do Congresso. Então, ele disse que dos maios do menor tinha passado bem no teste. Agora, depois do discurso de São Paulo, ele já não foi mais capaz de dizer a mesma coisa. Ele não estava aliviado. Ele estava preocupado porque ele sabe que não tem mais muito como conviver com o Bolsonaro, e cabe a ele, como presidente da Câmara, abrir um processo de impeachment, da maneira com que ele conviveu até agora, passando a mão na cabeça. Quer dizer, eu acho que a gente tem, a partir desse discurso de São Paulo, uma nova realidade que vai ter que ser enfrentada por todos esses atores. Eu acho que sim. Hoje eu tentei fazer uma avaliação de como cada um vai ter que enfrentar os problemas colocados. Eu acho que compete ao presidente do Senado, por exemplo, avaliar essa medida provisória absolutamente inconstitucional e devolvê-la, porque ela não preenche nenhum requisito de medida provisória. Então, ele não tem outro caminho a não ser devolvê-la. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal também não vai poder deixar de se manifestar sobre os ataques a um membro, a dois membros do corpo de juízo. Da mesma maneira, não vai poder deixar de se manifestar sobre o ultimato que o presidente deu ao Fux para que enquadre os seus ministros ou peça para sair. Eu acho que o Supremo tem que falar alguma coisa. Ou tem que, ainda que fale indiretamente e tal, tem que falar alguma coisa. E no campo da Câmara dos Deputados, que é o mais difícil de se mover, eu acho que tem esse artigo 85 que você mencionou e que eu suponho, eu suponho agora que eles vão interpretar assim. É verdade, a desobediência a uma decisão judicial é um caso de impeachment, é um caso de crime cometido pelo presidente. Mas como o presidente não desobedeceu e disse apenas que iria desobedecer caso houvesse uma decisão, eles podem deixar essa margem. Sim. Mas então vamos esperar que ele realmente cumpra o que ele disse e realmente desobedeça. Aí, nesse momento, nesse contexto, cabe o processo de impeachment. Mas, de qualquer maneira, o que a gente sente é que, independente dessas nuances, ele radicaliza de um lado, mas ele vai perdendo também apoio. Não que ele perca apoio, ele já não tem apoio de um certo setor. Mas, esses setores, que eram hesitantes a respeito do impeachment, estão se aproximando da ideia do impeachment a partir da própria radicalização dele. É o caso do Kassab, é o caso do PSDB, o próprio Dória, hoje, fez uma manifestação nesse sentido. Quer dizer, leva também a uma radicalização dos seus opositores. E o discurso final dele hoje, que ele tem falado muito, esse discurso, olha, eu só saio daqui morto, esses canalhas não me prenderão, preso eu não sairei, ou morto, ou para a vitória. Essas frases opcionais, a gente costuma dizer muito, mesmo que está atuando em processos políticos, costumam dizer isso, mas a gente sabe que uma coisa que você diz no começo, todo empolgado, outra coisa é quando a coisa acontece mesmo. Na realidade, você ninguém sabe como é que vai se comportar. Eu, pessoalmente, já tive com uma bala, sabendo que ia morrer, e tentando fazer um discurso desse tipo, entende? Borro pela pátria e tal, mas sabe que, na verdade, na hora H ele vai ter que ver como é. E eu acho que ele, de uma certa maneira, ele, não vejo como um presidente pode chegar a dizer, sem que haja ainda nada de tão concreto, chegar a dizer assim, ninguém me prende, daqui eu não saio preso. Ele está vivendo uma situação paranoica muito clara. Primeiro, a perda de apoio dele também é uma perda de apoio que está dentro do Palácio agora e das forças que estão sustentando ele. O Centrão, ele começa a olhar de outra maneira a situação. Você tem aí, de novo, em volta de tudo isso, uma crise econômica fortíssima, isso ajuda qualquer processo de impeachment, o Collor caiu no meio de uma crise econômica violenta, a Dilma idem, o país estava destruído economicamente. Então, isso ajuda muito a ele perder os apoios internos. E se chegar um dia uma ordem contra ele, ele acha que vai poder resistir. Como? Ele não vai ter apoio, na minha opinião, de nenhum efetivo militar. Ou ele vai ser o Getúlio Vargas de 2021? A impressão que ele quis dar foi essa. Por isso que eu comecei a ironizar. Ele acha que vai ser isso. Mas, ninguém projeta isso com antecedência. Na hora H, é hora H. E nem eu acho que ele tenha o tamanho histórico do Getúlio que deixou essa marca na história de ter dado um tiro no peito. O Bolsonaro, ele dá um tiro no pé todos os dias. No peito, ele ainda não deu. A prática dele é essa. O costume dele é dar tiro no pé. Enfim, olhando daqui pra frente, Gabeira, o que eu vejo é o seguinte. Esse comício de hoje, esses dois comícios de hoje dele, não tornaram ele, ao contrário do que ele gostaria, mais forte. Primeiro que em Brasília estava cheio, mas de longe não estava lotada as plantas dos ministérios. O de São Paulo estava cheio, mas de longe também não foi alguma coisa como botou um milhão de pessoas nas ruas. Aliás, eu tenho uma apuração que diz que o Bolsonaro reclamou muito do que ele chamou de meu esquema evangélico, que falhou em Brasília e deu certo em São Paulo. Mas ele fez um discurso que é um tiro no pé e com o qual ele vai ter que lidar a partir de agora. Ele vai ser cobrado diariamente. Quer dizer, esse dia seguinte, como você falou, vai ser muito complicado para ele. Muito. Muito complicado, porque também quando você traz muitas pessoas para a rua, você tem que dar uma satisfação real para elas. E ele apresentou uma coisa etérea. eu vou reunir um conselho da república, mostrar a fotografia e a partir dessa fotografia tudo vai mudar. Nós sabemos que não tem conselho da república. Se tiver, não vai se comover com nenhuma fotografia, que não é por aí. Então, como é que ele consegue manter essa mobilização? A tendência é também um decréscimo na mobilização. A tendência é ele não conseguir mais repetir o feito, uma vez que a mobilização... O problema das grandes mobilizações é que elas despertam também grandes expectativas. Muitos que foram naquela manifestação tinham uma expectativa de que em 72 horas os ministros iam cair. O que ele ia ter força para dar um golpe, eventualmente. exato. Então, todo mundo viveu essa expectativa de um grande acontecimento no século de setembro, mas o grande acontecimento que houve foi apenas uma manifestação e um discurso ameaçador. Então, pode ser que dentro desse espírito, entende? Ele perca a força, porque a ameaça não vai vingar, entende? e a capacidade de mobilização em cima de ameaças que não vingam acaba sendo uma capacidade que se esvai também com o tempo. Então, a tendência, eu acho que é uma tendência, ele vai ter que encontrar um caminho e mais ainda encontrar um caminho diante de problemas reais. Por exemplo, na economia, tem que resolver o problema do financiamento da economia, ele tem que resolver a questão dos precatórios que dependem do Supremo. Como é que você dependendo tanto na economia de uma decisão e de uma boa vontade do Supremo, você sai dando pancadas no Supremo? A verdade é a seguinte, Gabriel, a partir de amanhã, ele, que passou dois meses preparando esse ato de hoje, de terça-feira, ele já chegou ao ápice dele, o ato, ele fez e falou lá as bravatas dele. A partir de amanhã, ele, obrigatoriamente, vai ficar indefensivo, porque, como eu disse aqui, vamos ter vários atores, Supremo, Congresso, pressionando ele pelo que ele falou. E ele vai fazer o que agora? Ele foi ofensiva, deu os seus lances, agora vai ter que ouvir de volta. Exato. Vai ter que receber de volta. Eu acho que o problema do Bolsonaro, entende? Primeiro que ele não fala para o país, ele ignora o país no conjunto. Segundo que ele não tem visão estratégica real, ele vive do dia a dia. E o dia a dia dele é bater no Alexandre Moraes. Entende? É isso, vou bater no Alexandre Moraes, vou brigar com o Alexandre Moraes por causa das fake news e vou brigar com ele também por causa das eleições que virão. Mas e aí? E o resto? Eu acho que entramos num momento que é preciso observar mas o Bolsonaro realmente em termos de estratégia e de visão de futuro, de visão de país, ele é bastante deficiente. Enfim, eu acho que ele deu um passo em falso hoje. A conversa está boa, mas vamos terminar agora o Lauro Gabeira. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. E na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Até logo! E aí Legenda Adriana Zanotto